Fala pessoal, estamos de volta para o nosso curso e hoje iremos falar sobre análise culminatória. Na verdade, iremos começar a falar sobre análise culminatória e hoje é introdutório. Então hoje a gente vai falar o que é, questões que envolvem análise culminatória, mas com um tópico específico aqui dentro desse mundo vasto de análise culminatória, que iremos falar sobre o princípio fundamental da contagem. Bacana? Vem comigo aqui na tela. Então está aí, princípio fundamental da contagem é justamente o que iremos falar dentro do assunto de análise culminatória hoje. Beleza? Então, para você que ainda não me segue aí no Instagram, pessoal, meu Instagram é maicon.rock, lembrando que maicon.y, beleza? Então vai lá e faça a sua inscrição também no meu canal do YouTube. É só você colocar maicon.y, maicon.rock, na descrição, na pesquisa que você vai me achar. Bacaninha? Então vamos lá. Vamos começar aqui a falar sobre análise culminatória. Você vai observar que análise culminatória, pessoal, vem aqui comigo, esse é um assunto que você usa muito no dia a dia, muito, muito mesmo. Então veja o seguinte, alguns casos práticos do dia a dia que envolvem análise culminatória. Análise culminatória, nada mais, nada menos, é o quê? É justamente a forma, o número de possibilidade de acontecer alguma coisa, certo? Então são técnicas de contagem. Então você vai observar que dentro de análise culminatória, nessa primeira aula iremos ver princípio fundamental da contagem, depois iremos ver a ideia do que é um fatorial, por que criar um fatorial. Aí eu vou vir com outra aula sobre permutação. Você vai observar que permutação a gente vai dividir em três partes, permutação simples, com repetição em circular. Depois a gente vai ver a técnica do arranjo e a técnica da combinação, beleza? Então voltando aqui comigo hoje, olha só, para que serve análise culminatória? O que a gente usa no dia a dia sobre análise culminatória? Observe o seguinte, geralmente, aqui eu botei o exemplo da Loto Fácil, poderia ser também Mega Sena, qualquer jogo. Quando eu vou usar análise culminatória, eu quero saber de quantas maneiras eu posso, quantos jogos possíveis são feitos para eu colocar todas as possibilidades possíveis de formar jogos para Loto Fácil, jogos para Mega Sena, certo? Então veja que loteria, quando eu quero saber o número de possibilidades de fazer a escolha de um jogo, isso é o quê? É análise culminatória. Veja que placas de carro, isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque a gente tem um padrão novo, se você observar na rua, a gente tem uma plaquinha diferente, branco, com azul, o que é que tem essas placas diferentes da outra placa cinzinha? E se quem é mais antigo, vai lembrar da amarelinha ainda, né? Eu me recordo vagamente daquela placa amarela. Você vai observar que a placa cinza, ela tem sete caracteres, né? Três letras e quatro números. Já a placa nova do Mercosul, ela também tem sete caracteres, só que ela pegou o número e colocou uma letra no lugar. E isso influencia em muitas possibilidades de aumentar o número de você fazer combinações de novas placas, beleza? Então a gente vai ver até um exemplo desse no próximo slide. Então veja o seguinte também. Números de celulares, pessoal. Se você observar, ultimamente a gente colocou mais um 9 na frente dos números. E isso não é para ficar mais bonito, não. Isso é para aumentar o número de possibilidades de fazer novas linhas. Haja vista que no Brasil tem mais números de celulares do que gente. Tanto é verdade que você mesmo que está me assistindo, quantos números de celulares você já não teve? Por isso que muitas vezes o que acontece? A operadora, quando a pessoa deixa de pagar, ou de certa forma não usa mais aquele número, você perde um número e aquele número não acaba não, sacrificado, enterrado, não. Aquele número a empresa vai dar para outra pessoa. Por isso que é muito comum pessoas ficarem te ligando atrás de fulano de tal, porque talvez aquele número realmente já foi daquela pessoa. Beleza? Então também é uma forma que a gente usa a técnica aqui para saber o número, quantos telefones eu posso formar com tantos caracteres. Beleza? E eu também aqui, quando eu tenho uma fila, eu posso fazer o cálculo para saber de quantas formas eu posso aí distribuir essas pessoas em filas. Beleza? Então você vai observar que todos esses problemas que a gente acabou de falar de contagem é sobre análise combinatória. E é a análise combinatória que desenvolve técnicas para resolver esses problemas. Beleza? Olha só esse primeiro exemplo aí, justamente o que eu falei para vocês. Veja que eu tenho a placa aqui, a cinzinha. Aqui ainda está mais em vigor, tem mais carros. E eu tenho a nova placa do Mercosul. Veja aqui na placa antiga, eu tenho aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete caracteres. Na nova eu também tenho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A única diferença, pessoal, que na anterior, os três primeiros aqui eram letras e os outros quatro eram o quê? Números. Se você observar, o que aconteceu aqui? Os três primeiros continuam sendo letras, só que aqui, na quinta posição, eu tenho letra também. Aqui é número e aqui também são números. Beleza? Somente nessa mudança, influencia muita coisa. Vou te dar um exemplo aqui, olha só. Sete caracteres, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Veja o seguinte. Aqui eram só letras. Então, veja que se eu quero fazer qualquer tipo de placa sem restrição nenhuma, eu tenho 26 possibilidades de botar letras aqui. veja que meu carro pode ter letras repetidas. Eu tenho aqui, ó, 26 possibilidades. E aqui 26, porque esse aqui é do lado das letras. Lembrando que a gente tem 26 letras no nosso alfabeto depois do novo acordo autográfico. O K, o W e o Y também faz parte do nosso alfabeto. Beleza? E as próximas quatro aqui são números. De zero a nove, eu tenho dez números. Eu posso repetir números, ó. Dez, dez, dez. Mas, usando o princípio multiplicativo, que vai ser justamente o tema dessa aula, se eu multiplicar isso aqui, olha o que vai acontecer. Vamos multiplicar, ó. 26 vezes 26. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Tá? 6 vezes 2, 12. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 5. 6, 7. Opa! Vamos lá. Vamos voltar aqui. 676, né? Essa multiplicação. Vamos multiplicar agora 676 vezes 26, né? Aqui, ó. Vezes 26. 6 vezes 6, 36. Vai o 3. 7 vezes 6, 42. Com 3, 45. 6 vezes 6, 36. Com 4, 40. Tá? E aqui, 6 vezes 2, 12. Vai 1. 7 vezes 2, 14. Com 15. Vai 1. 6 vezes 2, 12. Com 13. Vai dar 6, 7, 5, 7. Olha só. 17.576. Como eu vou multiplicar por 10, ó. 1, 2, 3, 4, 0. Eu vou pegar isso aqui, ó. 17.576. Acrescentar 4, 0. 1, 2, 3, 4. Então, veja que na placa antiga, a placa cinzinha, eu tinha aí, ó, o total de 175.760.000 placas distintas. Então, eu consegui um pouco mais de 175 milhões de placas. Veja que no novo modelo de placa, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho aqui letras, né? Os três primeiros são letras. Então, aqui, ó. 26, 26 e 26. Eu tô colocando todas as possibilidades, inclusive as letras repetidas. E aqui também é 26. Aqui é número 10, 10 e 10. Veja que essa multiplicação aqui eu já fiz. 26 vezes 6, 26. Isso aqui deu 17.576, não é, ó. 17.576 foi a multiplicação de 3, 26. Só que agora eu vou multiplicar por outro 26, ó. 6 vezes 6, 36, vai o 3. 7 vezes 6, 42, com 3, 45. 6 vezes 5, 30, com 4, 34. 7 vezes 6, 42, com 3, 45. 6 vezes 1, 6, com 4, 10. Beleza? Agora, 6 vezes 2, 12, vai 1. 7 vezes 2, 14, com 1, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10, com 1, dá 11, vai 1. 7 vezes 2, 14, com 1, dá 15, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 6, 7, 9, 6, 5, 4, tá? Só que agora eu vou multiplicar por 10, com 3 vezes. Então vai ficar, ó, 456, 9, 7, 6, 3 zeros. Então olha só, pessoal, pulou. Só com essa mudança de trocar, eu nem acrescentei, eu troquei onde era o número, botando uma letra. Agora eu tenho 456 milhões, é 2,6 vezes mais, tá? Então veja aí que esse aqui é o, de certa forma, o mais recente de uso de análise culminatória que a gente usa no dia a dia. Tá, esse aqui só foi pra demonstrar pra vocês o que que eu posso fazer com a análise culminatória. Bacana? Mas, na nossa aula de hoje, iremos falar sobre princípio fundamental da contagem. Eu sempre gosto de demonstrar esse exemplo aqui, ó. Vamos lá. Vou demonstrar pra vocês aqui os meus dotes de desenho. Vamos pegar aqui o seguinte, olha só. Eu tenho aqui, vou fazer aqui pra você, eu tenho um prédio. Aqui eu tenho uma rua, tá? Vou deixar a 7 aqui, ó. Uma rua, eu tenho esse prédio aqui, ó. Olha o que que eu vou fazer, ó. Esse prédio, Fechado, tem três portas pra cá, e eu tenho aqui outra rua do lado de cá. Veja só que você vai entender o que eu quero dizer, ó. Eu tenho aqui a rua A, e eu tenho aqui a rua B. Beleza? Veja aqui, olha a situação. Eu tenho aqui, ó, Mariazinha. Veja que Mariazinha tá parecendo mais uma formiga, né? Então, vamos considerar o desenho do professor. Professor, eu tenho aqui Mariazinha. Mariazinha quer fazer o seguinte, ó. Mariazinha quer passar da rua A pra rua B, só que ela quer passar por dentro desse prédio. Veja que esse prédio tem duas portas de frente pra rua A, e três portas que ele sai pra rua B. Eu quero saber de quantas maneiras Mariazinha pode fazer esse percurso. Vamos lá? Veja que ela pode fazer esse percurso aqui. Um percurso, segundo percurso. Ela pode fazer isso aqui, ó. Terceiro, quarto, certo? E ela também pode fazer o que, pessoal? Isso aqui, ó. Cinco, seis. Então, eu coloquei todas as possibilidades na raça, colocando ali traço por traço. Viu que eu achei quantos? Quantos? Seis. Só que aqui tem poucas portas. Eu fui fazendo na raça. Mas observe o seguinte, ó. Vamos lá. Como é que eu vou pegar a ideia aqui pra gente resolver questões usando o princípio fundamental da contagem? Eu quero que você veja o seguinte, pessoal. Eu tenho quantas portas de frente pra rua A? Eu não tenho duas portas? E tenho três portas de frente pra rua B. Agora vem a palavrinha mágica. Observe que ela sai da rua A e ir pra rua B, obrigatoriamente ela não tem que passar por uma das duas portas e, na sequência, sair por uma das outras três portas. Veja que aqui deu ideia do E. Se dá ideia do E, aqui que tá o segredo. É princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar, ó. Três vezes dois, seis. Seis possibilidades. Foi o que eu fiz na raça. Porque deu ideia do E. Ela tem obrigação. Ela vai passar por uma das duas portas e sair por uma das outras três. Beleza? Agora preste atenção nesse outro exemplo. O outro exemplo é assim, ó. Eu tenho agora... Agora, José. Olha só, José. José, carequinha, tá? Igual o professor que vos fala. Ele tá o seguinte, na seguinte situação. Ele tá dentro do prédio. Esse prédio começou a pegar fogo. A única coisa que José quer é fugir, sair correndo desse prédio. Eu quero saber de quantas maneiras ele pode fazer essa fuga. Você concorda comigo que ele pode sair por essa porta? Ou por essa porta. Ou por essa porta. Ou por essa. Ou por essa. Você vai observar que a palavrinha aqui que eu fui usando foi o ou. Se você contar na raça, ele tem duas portas que saem pela rua A e tem três portas que saem na rua B. Veja que aqui, se eu fizer na raça, somando realmente as possibilidades, são o quê? Cinco. Então, veja o seguinte. Toda vez que der a ideia do ou, que é uma possibilidade, uma alternância, não uma obrigatoriedade, esse ou você vai fazer o quê? Somar. Beleza? Então, pronto. Está aqui. Olha só. O grande segredo dessa questão é o seguinte. O E multiplica. Certo? Já quando der a ideia do ou, eu somo. Beleza? Essa é a ideia aí, inicial. Bacana? Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Olha só. Exemplo de número 2, que ele fala assim. Três estradas ligam a cidade A e B. Olha só. Tem a cidade A, B e ele vai falar da C também. Eu vou colocar aqui, ó. Três estradas, ó. Uma, duas, três. Tá? E duas estradas ligam a B e C, ó. Uma, duas. De quantas maneiras distintas pode-se ir de A a C passando por B? Veja que, obrigatoriamente, eu tenho que passar por B. Não existe isso aqui, ó. Cortar o caminho de A para C. Eu tenho que passar por B. Para facilitar, para a gente visualizar, eu vou nomear essas estradas. Olha só. Estrada X, Y e Z. É como se fosse a BR060, BR020, tá? E aqui eu vou botar P e Q. Você concorda comigo que usando aqui a árvore das possibilidades, você não concorda que eu posso fazer o seguinte caminho, ó? Pegar a estrada X e depois pegar a estrada P, é uma possibilidade. Eu posso pegar a estrada X e depois a estrada Q. Eu posso pegar a estrada Y e depois a P. Eu posso pegar a Y e depois a Q. Eu posso pegar a Z e depois a P. Ou posso pegar a Z e depois a Q. Veja que, fazendo na raça, eu tenho quantas possibilidades, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E isso só foi para exemplificar. Mas você vai observar o seguinte. Como, obrigatoriamente, eu tenho que sair da cidade A e passar na da B e de B para C, veja que a ideia aqui é o E, pessoal. E o E é o quê? É multiplicação. Então, eu tenho aqui três possibilidades de estradas e tenho aqui duas possibilidades de estradas. Quando eu multiplico três vezes dois, eu tenho quantas possibilidades? Seis possibilidades de caminho, que é justamente o que eu encontrei aqui. Bacana? Vamos para o próximo exemplo? Próximo exemplo fala assim. Um restaurante oferece almoço a 20 reais, incluindo entrada, olha só. Eu tenho aqui entrada, prato principal, vou botar PP e vou botar sobremesa, beleza? De quantas formas distintas um cliente pode fazer seu pedido se existem quatro opções de entrada, tá? Três de prato principal e duas de sobremesa. Pessoal, se eu levar em consideração que ele vai comer alguma coisa de entrada, alguma coisa de prato principal e alguma coisa de sobremesa, dentro das possibilidades que ele tem, dentro das possibilidades que ele tem, usando aqui já o princípio modificativo, se ele vai comer entrada e prato principal e sobremesa, veja que esse E é multiplicação. Então, eu vou pegar 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Então, existe 24 possibilidades de escolha dentre entrada, praça principal e sobremesa. Isso aqui, você pode pegar uns exemplos clássicos no seu próprio guarda-roupa. Geralmente, as mulheres falam, ah, eu tô sem roupa, mas você vai observar que com poucas roupas você consegue se vestir diferente. Vou pegar o exemplo aqui, ó, esse exemplo já acabou. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, vamos supor que um look, né, o professor tá aí moderno, um look, é composto por sapato, calça e camisa. Não tô nem levando em consideração calcinha e cueca, só o que a gente tá vendo, sapato, calça e camisa. Vamos supor que tem uma pessoa que tem 3 sapatos diferentes, quando eu falo sapatos, inclui tênis, tá? Vamos supor que ele tem 2 calças diferentes e ele tem 5 camisas diferentes. Eu quero saber de quantas maneiras, com essas peças de roupas, eu posso fazer looks diferentes, né? Veja que como a pessoa vai usar sapatos e calça e camisa, o E é multiplicação, ó. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 30. Então veja que com o quantitativo de 3 sapatos, 2 calças e 5 camisas, você consegue se vestir 30 dias diferente. Quando eu falo diferente, alguma peça vai estar diferente do dia anterior, dos outros dias, beleza? Vamos lá, próximo exemplo, exemplo 4, que ele faz assim, uma moeda é lançada duas vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Pessoal, olha só, ele vai lançar duas vezes consecutivas, é assim, ó, tem uma moeda, joga, tem uma moeda, joga, é a mesma moeda. Veja que quando ele faz o primeiro lançamento, quando ele faz aqui o primeiro lançamento, você concorda comigo que uma moeda, ela tem duas faces, ou ela é cara, ou ela é coroa. Então nesse primeiro lançamento, existem duas possibilidades, ou é cara, ou é coroa. Quando ele vai fazer o segundo lançamento, existem também duas possibilidades, ou é cara, ou é coroa. Como ele vai fazer o primeiro e o segundo, o E é multiplicação. 2 vezes 2 dá o quê? 4 possibilidades de resultado. Quais seriam esses resultados, pessoal? Na raça, seria assim, ó. Quando eu faço o primeiro lançamento, poderia ter sido o quê, ó, cara, as duas serem caras, mas poderia ser a primeira cara e a segunda coroa, mas poderia ser as duas coroas, ou poderia ser a primeira coroa e a segunda cara. 1, 2, 3, 4 possibilidades aí de resultados. Bacana? Próximo exemplo, olha só, esse exemplo é polêmico, mas veja só que é tranquilo. Numa festa, existem 80 homens e 90 mulheres. Quantos casais diferentes podem ser formados? Pessoal, vamos lá, olha só. Se eu considerar casal sendo homem e mulher, vai ter uma resposta. Se eu considerar casal sendo homem e homem, ou mulher e mulher, vai dar outra resposta. Vamos fazer primeiramente aqui com a ideia de ser um casal homem e mulher, tá? Veja o seguinte, se o casal vai ser formado com homem e mulher, quantas são as possibilidades? Olha só, quantos homens tem aqui, pessoal? Tem quantos homens? 80 homens. Você concorda comigo que se eu tenho 80 homens, de certa forma, eu poderia formar 80 casais diferentes somente com uma mulher? Porque essa mulher poderia fazer aqui casal com 80 homens, certo? E, mesma coisa, o contrário, né? Se eu pegar aqui, eu tenho quantas mulheres? 90 mulheres. Então, é como se eu fosse fazer na arvinha aqui das possibilidades, certo? Então, veja o seguinte, é como se eu tivesse assim, vamos supor que eu tivesse A, B, C, D, E, F, I, e tivesse do lado de cá, x, y, z. Esse cara A poderia fazer casal com x, ou com y, ou com z, certo? Então, veja que nessa ideia aqui, usando o princípio multiplicativo, aqui 9 vezes 8 dá 72, com 2 zeros, 7200. Se eu considerar um casal sendo homem e mulher, eu vou ter 7.200 possibilidades de formar aí esse quantitativo de casal. Agora, se eu considerar casal qualquer formação, ficaria assim, casal qualquer formação seria homem e mulher, ou homem e homem, ou mulher e mulher. Nesse caso, eu estaria incluindo todas as possibilidades. Homem e mulher, eu já vi que seria o quê? 80 vezes 90. O ou é o quê? Soma. Veja, homem, tem quantos homens aí? 80. Aí, presta atenção aqui, ó. Veja que não tem como ele formar casal com ele mesmo, então tem que tirar uma, tem que tirar ele. Não existe formar casal comigo mesmo. Então, seria 79 possibilidades. O ou seria soma. Mulheres, eu tenho quantas mulheres? 90. A mesma coisa. Não tem como eu formar casal de mulher com ela mesmo. Então, nesse caso, seria 89 mulheres. Ficaria aqui gigantesco isso aqui, deixando só indicado. Belezinha? Próxima questão, questão de número 6. Mas lembrando, pessoal, caso venha a cair uma questão dessa, a questão vai ter que deixar muito bem amarrado o que ele quer e as possibilidades. Bacana? Olha só, questão de número 6. Quantos números telefônicos em 7 dígitos pode ser formado se usarmos o dígito de 0 a 9? Pessoal, você vai observar que a análise combinatória é conhecida aqui como os tracinhos, ó. Vou fazer 7 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? O que são esses tracinhos? Veja que eu quero formar números formados de 0 a 9. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só. Em nenhum momento ele me deu restrição. Se ele não deu restrição, eu posso, de certa forma, do jeito que ele falou, formar números começando com 0. Tanto é verdade que existe o 0, 800, certo? Eu não tenho restrição nenhuma. Então, de certa forma, eu poderia formar um número assim, ó. Digitei 0, 0, 0, 7 vezes. Ou 1, 7 vezes. O 0 com 1, com 2. Então, se não há restrição nenhuma, olha só. Quantos números possíveis pode ser na primeira casa? Olha só. Eu tenho, de 0 a 9, eu tenho 10 possibilidades. Como eu posso repetir, aqui também é 10 possibilidades. 10, 10, 10, 10, 10. Então, usando o princípio multiplicativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantenha a base, somos expoentes, ó. 10 elevado a 7. 10 elevado a 7, pessoal, isso aqui é 10 milhões. Então, sem restrição nenhuma do jeito que está me falando, eu poderia formar 10 milhões de números distintos de telefone. Beleza? É claro que isso aqui é um exemplo totalmente fora da realidade. Bacaninha? Para observar que no dia a dia, cada cidade, de certa forma, tem um prefixo, né? Ali o prefixo na cidade. Vamos lá. Vamos agora fazer algumas questões. O que a gente fez ali foi mais questões de exemplos. Agora a gente vai fazer realmente questões que já foram objetos de provas. Olha a primeira questãozinha aí, ó. Quantos são os números formados por dois algarismos em que ambos são ímpares e diferentes? Pessoal, vamos fazer por passo a passo. Questões aqui, a gente já tem que se atentar às restrições. Beleza? Como ele quer dois algarismos, eu já venho aqui e ponho dois tracinhos. Bacana? Veja que aqui não é qualquer número. São números formados entre os ímpares. Então, o número que vai entrar aqui é somente uma casinha. Um algarismo. Então, veja o seguinte, ó. De zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, que tem um algarismo, não é todo mundo que entra. Por que que não é todo mundo? Porque ele só quer os ímpares. Então, ó, o zero não entra. Lembrando que o zero é par, beleza? O dois é par, o quatro é par, o seis é par, o oito é par. Beleza? Então, o que entra na brincadeira é quem? Um, três, cinco, sete e nove. Porque esses aqui são o quê, ó? Ímpares. Beleza? Veja que eles têm que ser ímpares e diferentes. Quando eu vou escolher o primeiro, eu tenho quantos números ímpares aí, pessoal? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Então, pode entrar qualquer um aqui na primeira casa. Beleza? Por que que pode entrar qualquer um? Porque eu não tenho zero, eu teria que tomar cuidado com o zero. Só que o zero é par, ele nem entra dentro dos números possíveis que são os ímpares. Beleza? Como ele quer diferentes, vamos supor que eu entrei com um na primeira casa, eu tenho agora quantas possibilidades? Quatro números na segunda. Usando o princípio multiplicativo, cinco vezes quatro, eu tenho o quê? Vinte. Vinte o quê? Eu tenho vinte possibilidades de escolher de acordo com essa restrição. Gabarito, portanto, a alternativa D de doido. Beleza? Pessoal, se ele quiser complicar, ele complica. Então, você tem que fazer parte a parte e realmente prestar atenção na restrição. Olha só essa próxima questão, ó. Vamos lá. Uma pessoa dispõe das seguintes cores de tinta. Amarela, azul, verde, vermelho e branca. Irá utilizá-las para pintar um pote. Nesse pote serão pintadas a tampa, a lateral e uma lista na lateral. De modo que a tampa e a lateral poderão ter a mesma cor ou cores diferentes. O número de maneiras distintas de pintar esse pote é... Pessoal, eu vou desenhar aqui esse pote. Veja o quê que eu tenho nesse pote aqui, ó. Eu tenho aqui a tampa, certo? Eu tenho aqui, ó, a lateral. E tenho aqui, eu vou fazer aqui, ó. Eu também tenho aqui, ó, a lista. Beleza? Veja o seguinte. Aqui a lista. Então, eu tenho aqui três possibilidades, né? Então, eu tenho aqui a tampa, a lateral e a lista. Quantas cores eu tenho, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco cores disponíveis. Amarela, azul, verde, vermelho e branco, ó. Cores cinco. Bacana. Veja que ele fala para mim que a tampa e a lateral poderão ter a mesma cor. Tá? Então, veja o seguinte, ó. Aqui, na hora de escolher a tampa, não tenho restrição nenhuma. Eu tenho quantas cores disponíveis? Cinco. Na hora que eu escolher a lateral, veja que a questão falou que pode ter a mesma cor. Então, eu posso colocar cinco possibilidades. Exemplo, se eu printei o primeiro de azul, o segundo também pode ser azul. Mas pode ser amarelo, pode ser verde, né? Mas veja o seguinte. Não, nada importa, nada interfere de a tampa e a lateral ter a mesma cor. Agora, onde você tem que tomar cuidado é justamente na lista, sabe por quê? A lista, pessoal, para existir lista, essa lista não pode ser da cor da lateral. Sabe por quê? Olha só. Vamos supor o exemplo aqui, ó. Eu vou fazer uma lista aqui, só que eu vou pintar a lateral de branco. Se a minha lateral já é branco e eu tento fazer uma lista branca, não sai lista, porque eu estou pintando com a mesma cor. Para existir uma lista, tem que ser uma cor diferente, olha só. Se eu coloco aqui desse jeito, ó. Veja que eu consigo ver essa lista, porque essa lista é de uma cor diferente da lateral. Então, para ter uma lista aqui, aqui eu vou ter que ter quatro possibilidades, porque não pode ser a mesma cor da lateral. Usando o princípio multiplicativo, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 4, eu tenho 100 possibilidades. Gabarito, portanto, alternativa A de aprovado. Bacana? Agora sim, vamos para a nossa terceira questão. E, de certa forma, uma questão muito bem elaborada, onde você tem que prestar muita atenção com as restrições. Olha o que ele fala. Com os números naturais n, veja que eu vou sempre ler do centro, do jeito que está ali, ó. n é maior ou igual a 1 e é menor ou igual a 9. É isso que ele está me falando. Então, veja o seguinte, ó. Quais são esses números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É esse intervalo. Eu estou aqui, ó, maior ou igual a 1, inclui o 1, menor ou igual a 9, inclui o 9. Bacana? Agora, o total de números inteiros que podemos obter com 3 algarismos, vamos lá, 1, 2, 3. 3 casinhas, 3 algarismos. Esses algarismos têm que ser o quê? Distintos e não podem ser divisíveis por 5. Pessoal, eu tenho duas restrições aqui, ó. Restrições. Não pode ser divisível por 5. E também tem que ser o quê, ó? Diferentes. Vamos lá. Veja o seguinte. Para o número ser divisível por 5, ó. Para o número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Certo? Exemplo. 25 eu divido por 5. 30 eu divido por 5. 1235 eu divido por 5. Terminou em 0 ou 5, é divisível por 5. Beleza? Só que a questão é que ele não quer que seja divisível por 5. Então, veja que eu vou começar com essa restrição. Então, esse cara aqui no final, ele não pode terminar em nem 0 nem 5. Certo? Só que 0 eu já não tenho. Porque, ó, o meu conjunto é de 1 até 9. Então, o único cara que não pode entrar aqui é o número 5. Então, é como se fosse assim, ó. De todos que eu tenho aqui, ó. Esse cara não pode entrar no final. Então, quem é que pode entrar no final, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas... 8 pessoas, não. 8 números podem entrar no final que vai cumprir o que ele está me falando. Beleza? Porque eu só tirei o 5 que não pode. Beleza? Bacana. Agora eu vou vir para a restrição aqui da frente. Lembrando que eles têm que ser diferentes. O número que entrou aqui, lembrando que isso aqui, pessoal, não é o número 8. Aqui é o número de possibilidades. Beleza? 8 possibilidades porque eu só tirei o 5 dentre os 9. Veja que o cara que eu escolhi lá para o final, ele não pode vir aqui para o começo. Então, se eu tenho 9 números no total, esse cara, 1 já foi para o final. Então, sobrou aqui, ó, 8 possibilidades. Porque agora o 5 volta de novo, ele pode entrar. Beleza? Então, já foi 1 para o final. Foi 1 para o início. Então, desse total de 9, eu já tirei 2. Então, aqui no meio eu tenho 7 possibilidades. Então, usando o princípio multiplicativo, vai ficar assim, ó. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 8. Vamos fazer aqui, ó. 56 vezes 8. 8 vezes 6, 48. Vai o 4. 8 vezes 5, 40 com 4. Aqui dá 448 possibilidades. Gabarito, portanto. Alternativa A de aprovado. Bacana? Com isso, a gente termina a nossa primeira aula. Calma, que é a primeira aula. Só falando sobre o princípio fundamental da contagem. Na próxima aula, a gente vai ver aí a ideia de fatorial. Bacana? Veja que a gente tem várias e várias aulas só no assunto aí de análise combinatória. Bacana? Então, a gente termina aqui. Aguardo você na próxima aula. Valeu! Tchau.